Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é de achadinhos lá no Pital, com muitas dicas aí de presente para o Dia das Mães. Se você curte esse tipo de vídeo, gente, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para as próximas notificações. Então, vem comigo pro Pital. Então, pessoal, aqui no posto 13, ó, vou começar aqui mostrando pra vocês essas bombonieres que eu acho bem lindas, uma ótima opção de presente para o Dia das Mães. Essa aqui tá R$ 29,99 e tem nessa cor aqui, âmbar, e no transparente também. Tem essa menorzinha também, ó, R$ 15,40, que também tá super delicada. E olha esse passarinho, que coisa mais linda, gente, uma delicadeza, R$ 14,90. Eu tô passando o preço do varejo, tá, mas eles vêm em atacado também. Aqui tem outro, tem vários modelos de bombonieres. Essa aqui também tá bem bonitinha, ó, serve até como açucareiro, né, uma opção pra um açucareiro, R$ 25,90. E mais bombonieres por aqui, ó, cor 18 e 40. Tem nessa cor que eu comei e essa aqui que eu achei maravilhosa, que é um puta cor. E tem no transparente também. E aqui já tô na parte do açucareiro mesmo, gente, olha que lindo esse. Olha que coisa mais linda com tampa de bambu e já vem com uma colherinha de louça também, super delicada. Achei maravilhoso e olha o preço. Tá muito bom o preço. Bem lindinho também. Aqui também tem esse açucareiro aqui, no formato de colmeia, ó, uma gracinha, R$ 25,90. E esse aqui também, da Glória, achei maravilhoso ele. Tá R$ 37,90, super delicado. Olha que lindo aqui, ó. Achei lindo também, vem com a colherzinha. E essas jarras aqui, ó, tem nessa cor funê e nessa cor azul, tá a cor R$ 39,90. Um ótimo preço. E ela é de, deixa eu ver a quantidade aqui. Ela é de 1,100 litro. Tem a cor rosa também, ó, pra quem gosta de rosa. Olha esse ramecã, gente, que barato também, ó, R$ 5,99. Ele tem o tamanho bonzinho, olha, não é tão pequeno não. Achei ele é muito bom o preço. Mas tem menorzinho assim também, foi R$ 4,69. Um pouquinho menor. Ó, um pouquinho mais delicadinho. E olha o prato marmorizado, gente, de louça, que coisa mais linda. Olha, eu acho maravilhoso. Ele tá por R$ 17,90. Aliás, qualquer modelo aqui tem os estampados também, pra quem gosta. E olha esse prato fosco, gente, eu acho maravilhoso. Essas louças com a pegada mais fosca. Esse aqui tá muito bonito. Ele tá por R$ 37,90, mas ele é bem bonito. Um material bem legal. Esse também no rosa, ó, prato raso, R$ 28,90. Aqui tem esse aqui também, com esse trabalhado aqui, ó, maravilhoso. Por R$ 29,90. E esse outro aqui também, R$ 29,90. Olha que lindo. E olha essas feridinhas aí, ó, por R$ 9,90. A gente tá muito bom o preço daqui. R$ 9,90. Essa aqui tá R$ 12,90. O preço do atacado, maravilhoso esse modelo aqui também. E aqui tem esse modelo diamante também, por R$ 9,90. Olha só. Tem nessa tonalidade azul também, por R$ 14,90. Esse outro aqui, menorzinha, ó, por R$ 8,99. E um jogo de taça, por R$ 89,90. Vem seis peças. Essa aqui. É, esse, é, porta-sabonete, né, saboneteira, R$ 16,90. Tem transparente, assim, de bolinha, que eu achei uma gracinha. Esse aqui, meio canelado. Tem esse outro modelo aqui, maravilhoso também, R$ 18,90. Só que ele é bem grande. E olha que cor linda, gente. Tá um number bem bonito. Eu achei bem bonitão ali. Tem de várias cores, né? Que rosa, que funilha, azul. E as bandejinhas de bambu aqui também, tá? Por R$ 74,90. Tem esse formato aqui de coração. Bem propício e para o dia das mães. Aqui também tem umas menorzinhas por R$ 25,90. Ó. Pra fazer uma mesa posta. Tem esse modelo aqui também. Linda, olha. Incrível. Por R$ 64,90. E essas tabunhas, super delicadinhas também. Pra mesa posta. R$ 15,90. E essa aqui tá por R$ 25,90. Mais quadradinha, assim. Porque ela é grandinha. Essa tabunha aqui, gente, que maravilhosa. Olha. Ela tá por R$ 79,90. Já vem com um garfinho. Maravilhosa. E olha esses kitzinhos pra banheiro. Olha. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, gente. E o preço também tá bem legal. R$ 57,90 o kit. Tem no âmbar e tem no branquinho e tem no rosê. Os três tão maravilhosos. Eu achei lindo. Tem esse modelo aqui também por R$ 49,90. Tem esse modelo aqui também por R$ 84,90. Tem pra todos os bolsos e todos os gostos. Tô aqui na loja Caçula e olha a delicadeza, gente. Olha que gracinha pra dar de presente pro dia das mães. Eu acho que toda mãe ia amar. R$ 19,90. Achei maravilhoso. Olha essa branca aqui, delicada também. R$ 17,98. Era um pouquinho menor pra guardar brinquinho, anel. Esses vasos também. Achei maravilhoso. Olha que gracinha. R$ 17,90. Esse outro aqui com passarinho em cima. Tá por R$ 32,99. E olha só esse bolzinho de coração, gente. R$ 25,99. No formato de coração. Ele vem com dois assim, ó. Pra fazer uma mesa posta outro dia das mães. Olha esses outros potinhos por R$ 8,99. Esse bol. Ele não é tão pequeno não, ó. Vou mostrar de longe aqui pra vocês verem. R$ 8,99 médio. E o bem pequenininho, que é esse que eu tenho lá em casa. R$ 6,49. É o mesmo que eu tenho lá. Olha que gracinha, ó. Pra quem gosta de gatinho, R$ 38,99. Bem legalzinho. E olha esses pratinhos também. Love. De coraçãozinho. R$ 10,99. Pra colocar anelzinho, né? Na mesa de cabeceira. Fica bem bonitinho. Olha o quadradinho também. Tá R$ 11,99. E tem esse de folha. Olha essa estrelinha aqui maravilhosa. Cor R$ 16,99. E olha esses pratinhos também. Pra fazer uma mesinha posta aí. E vê que gracinha. R$ 29,99. Mas eles têm um relevo bem legal. R$ 13,99. Você fica na promoção. Um bom preço é esse. E esse outro maiorzinho. Foi R$ 21,99. Eu sou apaixonada por esse tipo de base. Olha só. R$ 46,99. Ele tem um tamanho médio. Mas tem do menorzinho também. R$ 37,99. E eu amei essas lanternas. Essa aqui é de metal. Olha só que linda. Tá colocada na varanda. Lindo verdinho. Essa aqui é R$ 64,90. Mas essa é de cerâmica. Tá bem linda também. Tem uma alcinha. Tem a branquinha também. E olha esses vasos aqui também. R$ 69,99 de vidro trabalhado. Bem bonito, gente. Maravilhoso. Não vai nem pegar porque eles são bem pesados. Esse aqui R$ 64,99. Esse daqui mais levinho também. Tem uma basezinha assim, ó. Tá R$ 30,99. Esse aqui são bem legais, né? Fazer a noite na sala. Ó. R$ 59,99. Essa aqui é ser bem maior. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele like. Ative o sininho para as próximas notificações. Nós estamos rumo aos 4 mil inscritos, gente. Então, bora lá compartilhar. Comentar bastante para fazer crescer a nossa família aqui do YouTube. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.